Fala pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre a nova decisão de um top líder que encantou o mercado com seu carisma, prestígio, empenho e poder de liderança. Ele que foi nascido e criado na comunidade de Vigário Geral, aos 30 anos de idade, já passou por grandes provações na vida e no multinível, onde sempre alcançou os top pins pelas empresas em que passou. E neste ano de 2022, promete fazer história novamente ao anunciar a sua chegada a uma empresa nova e que já está dando o que falar no mercado com sua proposta de nutrição personalizada, suplementos inovadores e multinível online. Sim, eu estou falando do grande líder Alex Menezes, que acaba de anunciar sua chegada a Biogênica. Alex, que iniciou sua trajetória em nosso mercado em 2015, foi duplo diamante em empresas como Cids e Contenho Grama e Blue Diamond na Boulevard Monde. E após alguns anos se dedicando a outros negócios, viu seu coração bater mais forte novamente pelo multinível ao ser apresentado ao modelo proposto pela Biogênica. Olá, me chamo Alex Menezes, tenho 30 anos de idade, falo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da indústria do marketing de relacionamento desde 2013, mercado que eu sou extremamente grato, que transformou minha vida. E desde 2019 eu tinha tomado a decisão de não mais desenvolver nenhuma empresa por ter passado por algumas companhias que, infelizmente, aconteceu alguns problemas, coisas não foram cumpridas, eu tenho certeza que se você faz parte da indústria, você já passou por isso em algum momento. E eu quero contar aqui minha experiência de como é que eu vim fazer parte aqui da Biogênica, como é que eu cheguei aqui a tomar minha decisão e voltar com tudo para esse mercado. Meu amigo Tony e meu amigo Henrique Albuquerque me convidaram para poder analisar um pouco do escritório virtual, pedindo para eu poder achar defeito, no que poderia melhorar e quando me mandaram eu comecei a olhar, comecei a ficar encantado com o escritório tão pronto que eu nunca vi na minha vida, eu tenho certeza que você também não, te garanto isso. E aí depois me mandaram ali a nutrição personalizada, que é um quiz que você vai respondendo e depois te direciona para você tomar os produtos de maneira correta. E eu falei, cara, isso aqui está muito pronto, até para quem quer trabalhar somente com a internet, olha que irado. E no final com chave de ouro ele me apresentou o plano de negócios, eu entendi a matriz forçada de três, eu entendi a velocidade que isso pode trazer para a nossa equipe e eu falei, cara, eu necessito voltar para o mercado, porque eu sei que muita gente precisa conhecer essa indústria, como eu conheci lá atrás, para ter também a vida transformada. E eu estou de volta para o mercado e hoje eu, Alex Menezes, faço parte 100% da Biogênica e eu sou bio. Tamo junto, para cima. Após 150 dias de pré-marketing, a Biogênica se lançou oficialmente ao mercado no último dia 5 de fevereiro, num grande evento no Hotel Renascença em São Paulo. Um de seus destaques é a tecnologia Nutrifilm, que vem sendo chamada de suplemento do futuro, por sua capacidade de aumentar a absorção dos nutrientes sem o uso de comprimidos. A empresa entrou com força também na área de serviços, com sua própria telemedicina, que pode ser consumida e revendida pelos consultores, gerando lucros recorrentes. A Biogênica conta ainda com uma ampla linha de mais de 25 produtos na área de saúde, bem-estar e beleza. E de acordo com o diretor-geral, Tony Silva, ainda neste ano serão lançadas novas linhas presenteáveis. Outro de seus principais diferenciais está nas ferramentas online integrada ao escritório virtual, para que os consultores possam vender, recrutar e acompanhar direto da tela do seu celular. A chegada de Alex Menezes já é fruto da estratégia de atração de uma liderança jovem e conectada a este novo momento do multinível, afirma o gestor de rede da empresa, Henrique Albuquerque. É, pessoal, logo mais eu voltarei com notícias de migrações em massas que estão ocorrendo neste exato momento para a Biogênica, que promete brigar pelo posto de empresa-revelação neste ano de 2022. Voltaremos com mais notícias da Biogênica e de outras empresas que também são destaque no mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho